Já está disponível na internet o programa de declaração do Imposto Territorial Rural 2013, no site da Receita Federal. São obrigados a fazer a declaração do imposto os proprietários de imóveis rurais, exceto aqueles que são imunes ou isentos, e também quem teve alteração nos dados cadastrais do imóvel. O contribuinte deve baixar o programa gerador da declaração na internet e, após o preenchimento, fazer o envio por meio do aplicativo ReceitaNet. O prazo termina no dia 30 de setembro. Quem perder esse prazo vai pagar multa de 1% ao mês sobre o valor devido do imposto, com parcela mínima de R$ 50. Quem não fizer a declaração do ITR fica impedido de tirar a declaração negativa de débitos. O documento é necessário para financiamento agrícola e também para o registro de compra e venda da propriedade. De Brasília, Daniela Almeida.